Ernesto tem 81 anos e há 7 sofreu um derrame. Ao menos uma vez por mês recebe uma equipe médica em casa e fica satisfeito por não precisar ir até o posto de saúde. Tu já pensou eu ir daqui e a pé terá? Chegava só de noite. O posto mais próximo fica a cerca de 200 metros da residência dele, mas a dificuldade em andar faz a distância parecer maior. Em casa, a equipe do programa Saúde da Família mede a pressão, verifica os batimentos cardíacos e se ele está tomando os remédios da maneira correta. Desta vez, Ernesto precisa de um exame de sanidade mental para conseguir vender um terreno. Se nós não conhecermos a realidade, se nós não conhecermos o meio em que vivencia esse paciente, nós teremos um pouco de dificuldade de fazer isso numa avaliação única como nós fizemos hoje. Em Itajaí, o programa, conhecido como PSF, é um pouco diferente de outras cidades brasileiras. Os profissionais atuam em conjunto com estudantes de enfermagem e medicina da Universidade do Vale de Itajaí, a Univale. Através de estágio, eles fazem as visitas nas casas. Neste grupo, por exemplo, o médico orientador é professor das quatro alunas que participam do programa. Elas trabalham gratuitamente para o governo. Em troca, ganham experiência. É a oportunidade que a gente tem de sair daquele mundinho da faculdade, acadêmico, sentado na poltroninha, olhando o professor e ter o contato realmente com os pacientes. Mas nem todo o aprendizado é fácil. Na casa de Maria, a equipe precisou dar uma notícia difícil à família. Ela está na fase final da vida dela, é terminal, são mais dias, horas, dias, não dá para precisar, mas é um quadro terminal que a princípio não tem agora mais o que fazer. Se é impossível diminuir a tristeza dos parentes neste momento, é mais confortável falar sobre o assunto dentro da própria casa. Ela esteve dois anos, foi internada. Entre uma visita e outra, os pacientes começam a ver os médicos como amigos e se sentem mais à vontade para falar sobre os problemas. Até já convidei, se vocês querem vir, eu até faço um almoço para esses aí, junto com aqueles da Univale, onde é que nós vamos, né? E a população não só apoia o programa, como ajuda a manter em funcionamento. Nesta casa, por exemplo, a proprietária aceitou abrir as portas durante um dia inteiro para a comunidade receber a vacina contra a gripe. Aqui é uma localidade um pouquinho mais distante da Unidade de Saúde. O acesso também é complicado, com o pessoal idoso, a gente pensou num espaço para facilitar para eles o acesso deles. Sempre vai emprestar a casa, enquanto estiver viva, né? Apesar de ainda ser conhecido como programa, este trabalho agora é chamado de Estratégia da Saúde da Família, já que se tornou permanente. Nós não tratamos mais o indivíduo como uma doença, como um número, como uma pessoa sem individualidade, nós tratamos da pessoa e não mais da doença. O programa Saúde da Família foi criado em 1994 e, segundo o Ministério da Saúde, atende hoje a 50% da população brasileira. Mas o problema aparece na hora de dar continuidade ao atendimento, quando os pacientes precisam ser encaminhados aos hospitais ou aos postos de saúde e não escapam das longas filas de espera. Toda essa atenção termina assim, em recepções de unidades de saúde lotadas. Salete teve um princípio de infarto em novembro do ano passado. Até hoje, não conseguiu marcar os exames para saber como está o coração. Salete recebe a agente de saúde todo mês na casa onde mora, mas não tem conseguido ajuda. Pergunta se já foi resolvido o exame, mas... meu marido já esteve lá e não tem como ser marcado. Se esse paciente, se essa pessoa tem alguma alteração ou uma piora no seu quadro, o agente comunitário informa a equipe, a equipe reavalia novamente esse paciente para poder mudar a alteração de atendimento. Ou seja, ele passaria de um controle ou de um exame de diagnóstico, de pesquisa, para uma situação de urgência. Aí sim há uma situação de alteração de intervenção. No caso, se ele não apresentar nenhuma alteração durante esse processo de espera, o paciente continua na fila, aguardando a chegada da sua vez ao exame.